20 de dezembro, segunda-feira, a gente vai iniciando mais um TV Mar News. Muito bom dia pra você, obrigada pela sua companhia. E a gente sempre te lembrando que nós estamos aqui pra você iniciar a sua manhã sempre muito bem informado, tá bom? E se você precisa sair de casa, não quer perder o TV Mar News, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece muito bem. Acessa com a gente então, www.gazetaweb.com, vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. A TV Mar também está presente nas redes sociais, você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, acompanhar também o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde Apivida. Confie na inteligência, faça Apivida. Apivida é saúde pra valer. A gente, é claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, conferindo os principais destaques, o que foi que rolou de destaque aí pro final de semana. Vamos conferir então aqui, olha. Após pedido de Collor a Bolsonaro, o Banco do Nordeste renegocia dívidas com desconto de até 95%, coisa boa, né? A gente viu aí com o Banco do Brasil, agora também com o Banco do Nordeste. Omissão e fracasso. Governo de Alagoas deixou de investir mais de 5,6 bilhões em saneamento. Militares sem teto, o estado trava a reforma e abandona o quartel geral da PM no centro. Sem votação da LDO, início de recesso é adiado na Assembleia Legislativa. Orlando Rocha é promovido a desembargador do Tribunal de Justiça aqui em Alagoas. E PIB de Maceió avança e é o 42º maior do país pré-pandemia. Editorial, fatos confirmam o fracasso do estado em acudir pobres. E assassinatos de crianças e jovens aqui em Alagoas crescem 54,3% em 5 anos. O estado registra 367 casos de injustiçamento nos últimos 4 anos. E mais de 200 mil pessoas ganham asfalto novo na capital em 2021. Esses são então os principais destaques aqui da Gazeta de Alagoas. E a gente vê aqui também, olha, a Maceióense substitui Peru na Sexta de Natal. Tá caro demais, né? A gente vai fazendo aí o malabarismo que dá pra gente fazer pra não deixar faltar aí na nossa ceia, tá bom? Esses são os principais destaques aqui da Gazeta de Alagoas. Se você quer se aprofundar em algum mais deles, é só acessar www.gazetadealagoas.com.br. Porque agora a gente vai falar sobre final de ano, as festas de final de ano. Você conhece aí o Réveillon Celebration, tradicionalíssimo Réveillon aqui da nossa capital, que faz muita gente vir aqui pra Maceió. Pois se prepara, porque já está quase tudo pronto pra chegada de 2022. E a gente confere agora na matéria de Fernando Palmeira. Réveillon Celebration, uma expectativa de novamente sucesso. Voltando, hein? Depois da pandemia, tivemos no Réveillon 2021 praticamente um simbolismo apenas com poucas pessoas, devido, claro, aos problemas do coronavírus. Mas esse ano a preocupação continua, mas o Celebration vai acontecer. E nessa edição 2022, vamos saber aqui do Sérgio, um dos diretores do Celebration, como é que está a programação. Temos um palco de 360 graus. Meu caro Sérgio Feitosa, convida esse pessoal pra fazer parte dessa grande festa, dessa tradição do Celebration. Isso aí, bom dia a todos, né, da TV Mar. Esse ano nós estamos com essa expectativa aí, muito aflorada, né, por conta que passamos esse período todo aí de pandemia. Então, assim, a expectativa é muito grande com a realização do evento. Preparamos aí grandes atrações, Wesley Safadão, Léo Santana, Henrique Juliano, né, que na nossa programação estava aí Marília Mendonça, mas aí o Henrique Juliano entrou pra substituir. Então, assim, estamos preparando o Celebration com todo o amor que nós temos a esse evento, que esse ano está completando 18 anos. Então, é um evento que já é consolidado aqui no nosso estado e preparando, assim, uma festa linda, né, com o palco 360, com várias novidades aí. Esse ano temos o After Celebration. Então, assim, é um ano que a gente está bastante... Tivemos todo o cuidado necessário pra realização de um evento seguro, né, e um evento que vai, assim, trazer alegria aí de volta pras pessoas dos eventos. Vamos falar agora da programação, se já tem algum esboço aí, o horário do início da festa é a virada do ano novo, com fé em Deus, e muita alegria. E, com certeza, nessa edição teremos um Celebration pra marcar a história na virada da chegada de 2022. Com certeza. Esse ano aí vão ser 12 horas de festa, né? Então, a gente começa às 10 da noite e vamos até 10 da manhã, tá? É as atrações Wesley, Safadão e Léo Santana. Então, é festa, assim, pra todos os gostos musicais. Vamos ter, além disso, o nosso After com música eletrônica. Então, assim, é um evento que realmente as pessoas vão curtir bastante aí essa virada do ano. Sérgio, agora com relação à pandemia, todas as preocupações com os protocolos, como é que vai ser a cobrança aí do passaporte, do cartão de vacinação? Isso, esse é um dos pontos hoje que a gente apostou na realização dos eventos seguros, né? Então, eventos para vacinados. Então, nós vamos previamente, inclusive, fazer essa... Tem alguns pontos de troca de... Pra você pegar a sua pulseira ali de vacinado. Então, você vai fazer toda uma apresentação, todo um check-in de vacinação. E aí, pra entrar num evento, só vacinados. Então, nós queremos que passe pra o nosso público toda a segurança de um evento para vacinados. E também pra população mostrar que os eventos podem voltar com protocolos rígidos, seguros. E que, sim, a gente pode estar realizando eventos controlados. Festa, cores, muita música, muita alegria, muita animação. Já os preparativos. Tá ali um gigantesco letreiro Celebration, convidando a todos. Aqui para a orla de Jacarecica. Chama a galera aí! Então, vamos lá. Todo mundo aqui no Celebration 2022, que a festa vai ser com muita alegria, com muito amor e com muita diversão. O convite tá feito através da TV Mar pra você. Vamos, sim, entrar no ano novo com muita alegria. Espaço gigantesco aqui no Celebration. Uma estrutura de fazer inveja a qualquer promoção, a qualquer manifestação para o início de um novo ano. Você também é convidado especial do Celebration aqui da Praia de Jacarecica, nessa mega estrutura maravilhosa. Uma programação muito quente, muito agitada. Você também vem participar, se Deus quiser. Aqui de Jacarecica, com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Mar Dona de Mello. Canal 525 NET. Claro! Que bacana, né, gente? Bacana também é a iniciativa do senador Fernando Collor, que conseguiu amortizar dívidas de até 95% junto com o Banco do Brasil. E a gente já leu aí também que o Banco do Nordeste também já tá começando a entrar também nessa, né? E a gente traz mais detalhes agora, porque o prazo para fazer essa negociação de dívidas vai até, então, 30 desse mês. Confere aí. Diante das dificuldades econômicas e sociais do nosso povo brasileiro, e particularmente aqui em Maceió, os mais vulneráveis estão sofrendo com as crises. E aí, os fatores da falta de melhores condições econômicas têm sejado em inadimplência, ou seja, o não pagamento de contas de água, de luz, e até pagar o botijão de gás, que está com preço exorbitante. E, para isso, está sendo colocado em prática pela Prefeitura Municipal de Maceió, através da SEMA, Secretaria Municipal de Associação Social, um projeto importante e eventual, que é o Conta em Dia. E, para falar sobre esse programa, vamos começar com o secretário adjunto de Associação Social, Maceió Teófilo Neto, que nos fala sobre a importância do projeto, que vai aplacar nada menos do que 2 mil pessoas nesse estado aí de necessidade. Isso, são 2 mil pessoas atingidas, contempladas nesse projeto que chama Conta em Dia. Em um momento em que a conta de energia, a água, o gás, vem sendo elevadas gradativamente, a Prefeitura de Maceió, pensando em auxiliar essas pessoas em estado de vulnerabilidade social, lançou esse programa, em que contemplará essa população, para que eles mantenham a conta em dia. Para que essas pessoas, esse público, tenha acesso a esses recursos, o que é necessário, basicamente? Para se inscrever no programa, é necessário que a pessoa esteja inscrita no Cadastro Único, ter renda per capita de um quarto de salário mínimo, apresentar RG e CPF e ir em direção ao casa, que fica ali na Praça da Faculdade, para poder fazer essa inscrição. O valor desse benefício chega a R$ 50,00? Isso, o valor desse benefício é de R$ 50,00, tanto para a água, quanto para a luz, quanto para o gás. No andamento do processo, a pessoa deve apresentar, no mês subsequente, tanto a conta de água, quanto a de luz paga. E no caso do gás, ele deve apresentar no terceiro mês. Por quê? Esse é um projeto que ele perdura seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses. Então, enquanto a população comprove que está participando, que está cumprido e colocando a conta em dia, ela terá o seu direito garantido. Como é que a Secretaria tem analisado essa população de carentes? E aqui temos uma meta a ser atingida de duas mil pessoas, quando sabemos que a carência é de uma população muito maior que isso. Tanto a conta em dia, quanto a CNH social, são projetos que foram lançados agora e estão em sua fase inicial. Então, essa é a primeira etapa em que serão contempladas duas mil famílias. Mas, ao longo da gestão, serão lançadas novas etapas e mais pessoas serão contempladas. Bom, os interessados deverão se dirigir ao Centro de Atendimento Socio-Assistencial Casa, que fica na Travessa Calabar 90, no bairro do Prado. Quer dizer mais alguma informação? Fique à vontade, secretário. Isso. A população pode se dirigir ao casa, lá apresentar toda a documentação, entrar com o requerimento. A Secretaria de Assistência Social fará a análise e a população que tiver direito e que necessitar pode ter certeza que será contemplada. Um momento importante aí para aquelas pessoas que estão realmente sentindo, além de todos esses problemas sociais, desemprego, desalento e a vulnerabilidade total numa legião que aumenta a cada dia e sabemos disso. Mas a Prefeitura Municipal de Maceió, na medida do possível, fazendo o seu papel através da SEMA, Secretaria de Assistência Social, com esse programa importante que é a sua conta em dia. Com as imagens de Márcio Andrei, aqui da Secretaria de Assistência Social do município de Maceió, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardômen Mello, o canal 525 NET. Claro. A gente viu aí, né, gente, aí essa matéria contendia uma forma que a Prefeitura de Maceió está concedendo às pessoas em vulnerabilidade para que consigam, então, honrar seus compromissos em relação à conta de energia, água, enfim. Agora sim, a gente vai ver a matéria que fala sobre a renegociação de dívidas para agricultores familiares, né? E você pode conferir agora na matéria de Fernando Palmeira. Setor econômico com as pendências do Banco do Brasil, inclusive o agronegócio. Preocupação do senador Fernando Collor de Alagoas, que teve um contato direto com o presidente Bolsonaro para viabilizar junto ao Banco do Brasil negociações para facilitar todas as negociações e, definitivamente, resolver essas pendências com o Banco do Brasil. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos assistem, né? Primeiro destacar que esse mutirão de renegociação do Banco do Brasil, que vai de 6 a 17, agora de dezembro, é importante aí frisar o tempo, faz parte de uma ação maior do Banco do Brasil, né, que a gente iniciou lá em outubro e que visa estimular e apoiar, né, os nossos clientes. A gente sabe que muitos deixaram planos, né, e projetos aí para um momento, né, e que esse momento agora de maior segurança, enfim, com números mais sustentados aí de queda da pandemia, ele chega. E um outro eixo de atuação é justamente apoiar a reorganização financeira de clientes, assessorar e orientar em relação a isso. Então, nós íamos com uma ação de renegociação de dívidas. Para nós, né, é óbvio, né, que é sempre mais viável você chegar numa condição de renegociação, que seja por vias negociais, seja bom para o banco e bom para o cliente. Nós já víamos com uma ação de renegociação e agora a gente entra num mutirão de renegociação. Então, o que é isso? Todo o nosso time de Alagoas, né, ele está empenhado, está mobilizado nesse mutirão de renegociação de dívidas, que vai de 6 a 17, abrange dívidas de pessoas físicas, então ali, cheque especial, cartão de crédito, financiamento imobiliário, né, financiamento à casa própria também entra, dívidas de micro e pequenos empresários, né, os microempreendedores individuais também, e dívidas de produtores rurais. E aí é importante nesse momento, né, especialmente no interior do estado, o Banco do Brasil está presente em mais de 54% dos municípios alagoanos com unidades próprias, é o banco com a maior cobertura, né, no interior, e a gente faz isso muito em função da operação que a gente tem no agronegócio. Então é muito importante essa mobilização para nós, também para o público do agronegócio. Meu caro superintendente Rafael Alessi, olha, nós temos aqui nada menos do que 50 agências, no mínimo, para atender essa demanda gigantesca. O importante também é salientar que essas negociações podem chegar até a 95% de abatimento da dívida. Isso, Fernando. A gente tem, como eu vinha falando, né, cobrimos mais de 54% dos municípios alagoanos com unidade própria, são bem mais de 50 unidades, né, todas estão mobilizadas na ação. As condições são personalizadas, então elas variam de acordo com o perfil da dívida, mas sim, dívidas mais antigas, né, incluindo dívidas de produtor rural, incluindo dívidas, né, de agricultura familiar, elas podem chegar aí até um desconto de 95%. Importante destacar também, né, clientes que já renegociaram conosco no momento anterior, que por ventura, né, ainda enfrentam algum problema, aquela negociação não equalizou de fato a situação. Eles também, né, podem procurar o banco nesse momento para renegociar novamente em condições bastante atrativas, até melhores do que as condições originalmente contratadas em muitos casos, e com prazo bastante alongado aí para pagar. Para a gente fechar, fale direto aos interessados, aqueles que estão nesse momento aflitos e precisando urgentemente dessa mão estendida, essa ideia aí, a vontade de servir ao povo, o senador Fernando Collor, com o presidente Bolsonaro, e o Banco do Brasil dando essa grande, importante e ímpar oportunidade. Bom, eu diria aos clientes, né, nesse momento em que alguns podem possuir algum débito aí com o Banco do Brasil não equalizados, é que não se inibam, né, busquem aí o contato com o Banco do Brasil. Importante relembrar o período de 6 a 17, as condições estão muito atrativas, bastante diferenciadas, e o nosso time todo mobilizado para atendê-los, recebê-los e assessorá-los, como a gente tem feito, né, durante todo esse período de pandemia, na ação que se iniciou agora em outubro, e que a gente intensifica nesse momento, e agora também, né, no interior, com as nossas unidades aí, todas mobilizadas nessa ação. Agradecer a oportunidade de divulgar a ação do Banco do Brasil e colocar aí à disposição sempre. Obrigado. Vale a pena você que está aí com suas pendências não perder essa oportunidade, fica atento diante de todas essas orientações do superintendente Alessi, e a gente chama atenção porque isso serve para o Brasil inteiro, e também não só apenas para a pessoa física, pessoas jurídicas e outros setores econômicos, mas em especial para o agronegócio, para a economia do campo, para aqueles que trabalham no dia a dia, preocupados com suas pendências, a agricultura familiar principalmente. Então, parabéns por essa grande oportunidade e essa grande notícia que a gente passa para você através da TV Mar. Com as imagens de Márcio Andrei, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnão de Mello, canal 525 Net, claro. Vocês viram aí, né, na matéria, que esse prazo tinha sido até o dia 17, mas a gente lembra para vocês que o prazo foi prorrogado, então dá para você fazer a sua negociação aí da tua dívida até o dia 30 desse mês, tá bom? E olha só, gente, a gente agora vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho que a gente tem mais informações para vocês.